Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo outra novidade do FGTS e agora é pra você aí que tá tentando acessar e não tá conseguindo, tá dando erro. Eu fiz um vídeo aí, anterior a esse, tá? Sobre como você atualizar o seu aplicativo de uma forma correta. Não conseguiu acessar dessa forma, mesmo atualizando o aplicativo, eu vou trazer uma outra dica aqui, um passo a passo, completo, pra que vocês façam aí, vão colocando em reduzir no X aí do YouTube, tá? Pra você ter mais lentidão no vídeo, pra assim você puder assistir melhor, ou então vai pausando, beleza? Mas faz o passo a passo correto aí, que vai dar certo, com fé em Deus. Então vamos aí, eu tô na tela do meu smartphone, só pra lembrar também galera, que cada marca de aparelho pode ter um nome diferente pra fazer o passo a passo. Por exemplo, a gente vai clicar em configurações, no meu escrito tá escrito ajuste, o seu pode tá com outro nome, mas a função é a mesma, o passo a passo é o mesmo, tá? Então vamos aí, eu vou clicar aqui em ajustes, agora você vai aqui em aplicativos, em seguida, informações de aplicativo, ou no momento que você clicar em aplicativos, já vai pra vir pra essa parte, no meu ainda tem aquela outra etapa, essa aqui ó, tá? Mas aí vai cair nos aplicativos mesmo. Mas agora, a gente vai aqui no FGTS. Vamos buscar o aplicativo, pronto, clica. Preste atenção, tá? No FGTS, você vai vir armazenamento, e vai apagar cache e apagar dados. Ok? Somente do FGTS, tá? Os outros, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Após fazer toda essa limpeza, a gente vai voltar e vai desinstalar. Ok? Prontinho, está desinstalado o aplicativo do FGTS, agora a gente vai fazer as outras limpezas, tá? Eu vou no meu navegador, você vai no seu navegador aí, se você usa mais de um, você vai clicar no seu navegador. Como eu uso o Shorm, vou clicar aqui no Shorm, tá? Chrome. Vou vir em armazenamentos, e aqui eu vou apagar o cache, tá? Vou voltar, vou voltar, vou voltar mais uma vez. Agora a gente vai vir aqui no aplicativo da Play Store. Aqui está, Google Play Store. Clica. Mais uma vez. Armazenamento. Somente apagar o cache, tá gente? Por favor. Volta agora mais uma vez. Volta outra vez. Google Play Service. Clica nele aí. Armazenamento. Mesmo esquema. Apagar o cache. Vai voltar. Volta mais uma vez. Agora a gente vai vir em arquivos. Armazenamento. Cache. Volta. Volta mais uma vez. Em seguida. Contatos. Armazenamento. Apagar o cache. Volta. E agora. Câmera. Clica aí na câmera. Armazenamento. Apagar o cache. Vou voltar. Volta tudo. Agora a gente vai desativar a rede Wi-Fi. E ativar os dados. Ativa. Pronto. Nesse momento aí você vai reiniciar o seu smartphone. Beleza? E agora. Após reiniciar. Você vai. Desativar os dados. E ativar o Wi-Fi. Play. Play Store. Novamente. Vai digitar aí. FGTS. Instala. Ainda tem um último passo. Muito importante esse último passo. Após a instalação do FGTS. Instalou. Não abre agora. Se pedir para atualizar. Você vai atualizar. Mas depois desse passo. Que a gente vai fazer. Volta aqui. Agora vem. Ajuste novamente. Aplicativos. FGTS. Mais uma vez. Clica. Vem aqui. Permissões. E você vai dar permissões a todos. Esses serviços. Que o aplicativo FGTS. Ele exige. Para a instalação. Ativou. Volta agora. Tudo de novo. E entra aí no seu aplicativo. Do FGTS. Tá certo? Eu espero aqui ter ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E valeu. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.